E eu já quero dizer logo no começo desse vídeo que eu tô puto, então, cês já se prepara aí. É, mano, eu gosto de meme ruim também, sabe? Tem uns memes que é meio sem graça, uns memes meio ruim, e eu curto também. Eu acho até, eu consigo achar, até dar uma risadinha e coisa e tal. Mas agora, esse meme do Bora Bill, cês pegaram pesado, hein? Forçaram uma barra do caralho nesse meme, viu? O cara simplesmente não abre a boca, ele não faz nada na porra do meme, nada. Ele não abre a boca em momento nenhum. E quando ele resolve falar alguma coisa, ele defeca. Aqui, ó, o beijo dele aqui, ó, vira duas bundas aqui, assim, ó, vira duas bundas. Aqui, ó, aqui é o cu. Por onde sai a merda que ele fala. E aí o nosso poeta calado, né, o Bora Bill, foi pra um podcast. E eu acho que na cabeça dele ele não entendeu o conceito de podcast. Ele achou que o podcast era o nome de um boteco. Ele achou que ele ia chegar lá num boteco chamado podcast e ia trocar ideia com o pessoal na mesa. E não tava sendo filmado nem gravado. Só pode ter sido isso. O cara não fez nada. Só falaram o nome dele num jogo. O cara ia falar o quê num podcast? Ele ia falar o quê quando ele vai no delegente? Ele ia falar o quê? O quê? Ele vai falar isso aqui que cês vão ver agora. Eu tava no restaurante que um dia chegou um senhor lá e falou assim, ei, Sala, vem cá. Aí eu paro e se vi ele. Aí ele falou assim, tu sabe por que que não existe flor preta? Aí eu fiquei moscando, rodando. Não, por quê? Porque preto não é flor que se cheira. Isso aqui é impagável. Essa cena é impagável, tá ligado? Essa cena dele contando a piada e morrendo de rir enquanto todo mundo tá com uma cara de bosta no podcast depois da merda que ele falou. Mas agora fala pra mim, cês esperavam o quê? O quê que cês esperavam? Cês pegaram o cara no meio do nada, transformaram ele numa subcelebridade só porque um idiota fica gritando o nome dele sem parar no jogo. Cês esperavam que ia sair o quê desse cara? Hein? Ele ia pra um podcast e ia falar o conceito da teoria da relatividade? Sabe, é isso que tá fudendo os criadores de conteúdo de verdade. Esse tipo de merda aqui, ele não dá o sangue, suor e lágrima nisso aqui. Ele não é criador de conteúdo, entendeu? É simplesmente uma merda que vocês pegaram e transformaram a porra de um ídolo num motivo mais idiota do mundo. Que agora acho que tá na hora de trocar, né? Tá na hora de subir a hashtag aí. Cala a boca, abim! Sabe, cara? É umas coisas que dão nojo. Coisa que me deixa muito puto. E aí acontece isso aqui. Eu tenho que esfregar na cara de vocês. Eu tô falando vocês, tá? Mas não é pra galera que tá inscrita aqui no canal, a galera que me acompanha, tá? É pra quem a carapuça servir aí. Mas é porque a galera que me acompanha é aquela luz no fim do túnel, caralho. Não tô conseguindo nem falar, é tão puto que eu tô. É aquele resquício de inteligência que pode salvar a humanidade um dia. É quem tá inscrito aqui, quem acompanha esse canal. Aqui, graças a Deus, aqui só tem gente inteligente. Então, quando eu digo vocês, não é referente, né, a todo mundo. Não é pra todo mundo. Quem é, sabe? Esses memes viral aí que vocês produzem, né? Essas porra, tipo esse Bora Bill do caralho. Isso aqui, mano, isso aqui foi de longe a pior coisa que eu já vi surgir na internet. De longe. Nada vai superar isso aqui. Quer dizer, pode acontecer que supere, mas acho difícil, viu? É nesse momento que eu começo a pensar, sabe? Eu começo a ficar meio desanimado por causa disso. Porque eu falo, caralho, velho, a gente que faz conteúdo de verdade, a gente que se esforça, a gente que cria uma parada bacana pra fazer um negócio aqui, velho, compra microfone, compra coisa, faz estúdio, faz uma iluminação da hora e tal, a gente se esforça pra caralho e não tem o mínimo de reconhecimento em nenhuma outra plataforma, tá ligado? Aí vem uma desgraça dessa aqui e viraliza e vai pra tudo quanto é lugar. Vai pra The Noite, o Janinho Gentil, vai pra todos os podcasts que existem. Sabe, cara? É uns bagulho que me deixa com sentimento de raiva. Mas não é nem das pessoas, né? Nem dos memes. Porque esses memes aqui daqui três semanas ninguém nem sabe mais que existe, tá ligado? É das pessoas, velho, que dá valor numa merda dessa, cara. É isso que me deixa puto. Eu não consigo dizer, velho, não entra na minha cabeça, cara. Não entra na minha cabeça como é que isso aqui acontece ainda nesse país, tá ligado? É umas coisas, cara. Porra, aquele luva de pedreiro já foi difícil de engolir, sabe? Já desceu assim, meio quadrado. Já desceu. Mas passou, passou. Olha lá. Tá, é, tá. Mas agora se viu, mano. Se viu, velho. Foi a pior coisa que vocês criaram. Foi a pior merda que vocês já fizeram, cara. Eu nunca vi um negócio tão ruim assim, cara. Tá aqui o resultado, né? Tá aqui o resultado dessa merda que vocês criaram aí. Desse meme do caralho que vocês fizeram. Meu Deus do céu. Ai, Bora Bill, Bora Bill. Mano, como que isso vira meme, velho? Meu Deus do céu. É melhor eu parar de gravar, senão eu vou começar a falar muita coisa aqui. Que tá engasgada. Vai dar melhor, vai dar melhor. O que eu sei é que esse meme do Bora Bill é um negócio que já nasceu morto. Já ficou extremamente saturado nas primeiras duas horas que começaram a divulgar isso. E agora ele acabou de colocar o último prego no caixão dele. E acho que está, né, finalmente decretado de fato o fim do Bora Bill. Que pra ser bem sincero, acho que durou bastante, viu? Durou muito, viu? É isso que me assusta, cara. É isso que me assusta. Tem muita gente idiota no Brasil, cara. Tem muita gente burra nesse país, velho. Isso que me assusta. Mas enfim, acho que eu já falei demais. Eu nem sei se eu vou postar esse vídeo aqui. Tá? Que eu tô muito puto e tal. Eu vou ver. Se eu editar ele puto, então provavelmente você já tá vendo esse vídeo, né? Se eu aproveitei esse imputecimento. Já joguei no PC, já editei. Então provavelmente você já vai estar vendo esse vídeo. Mas é isso aí, galerinha. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. Peço desculpa aí se eu ofendi alguém. Desculpa o caralho também, velho. Foda-se.